Olha só o que a gente vai fazer hoje, então, ó. Uma toquinha bem bonitinha, todinha em rede. Olha só que joinha que fica. Eu tenho aqui, ó, três modelinhos já prontos, tá vendo? A gente vai fazer uma aonde eu vou usar lã pink, lã rosa e um fio de franjinha rosa também. Na verdade, o que a gente vai estar fazendo é o inverso dessa, ó. Tá vendo essa aqui? Aonde tá rosinha claro, nós vamos fazer com pink. Aonde tá o pink, nós vamos fazer com rosinha claro. E pra finalizar, nós vamos dar um toquinho bem gostoso com o fiozinho de franja. Vamos nesse embalo, então, pra gente fazer uma? Então, tá, ó. Vem comigo pra fazer, ó. Lãzinha, tá bom? Você pode escolher o que você quiser. Aqui eu tô usando a clube. E a agulhinha, quatro. Tá joia? Lembrando que lã mais fina diminui o tamaninho da agulha. Se você tiver uma lã mais grossa, sobe um número de agulha, tá bom? Vamos começar, então, ó, fazendo um cordãozinho com quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro, ok? Fecha esse cordãozinho com um ponto baixíssimo na tua primeira correntinha que você fez. Fica um negocinho bem pequenininho, tá vendo? Sobe uma correntinha pra iniciar o teu trabalho, passa a agulha por dentro desse arquinho, e você vai fazer um ponto baixo. Viu aqui? Ok. Façam em volta dele doze pontos baixos, tá ok? Simbora. Ó, fiz os meus doze pontos baixos, tá bom? Agora, você vai prender na tua primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Assim, ó, a gente fechou o circulozinho, tá joia? Sobe uma correntinha, e na mesma base, ó, chega perto pra vocês verem. Tá vendo aqui que é o mesmo buraquinho? Você vai puxar um ponto baixo, ok? Faça quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Na correntinha do lado, não é pra pular nada não, é na do lado, tá? Você vai prender com um ponto baixo. Novamente, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Mais uma vez, na correntinha do lado, você vai prender com um ponto baixo. Prendi, tá vendo? Vamos fazer isso no redor todinho deste círculo. Cheguei no final, então, tô com os meus quatro últimos pontinhos aqui na minha agulha. E eu vou prender naquele início. Olha aqui o ponto baixo que a gente fez, tá vendo? Vamos prender com um ponto baixíssimo. Ó lá, prendi. Agora, o que que você vai fazer? Você vai ter que chegar com a tua agulha até aqui, ó, aqui em cima do teu arquinho que tá do lado. Pra fazer isso, passa a agulhinha por dentro da correntinha que está após a que está na agulha e puxa um ponto baixíssimo. Mais uma vez, você vai fazer isso. Puxa um ponto baixíssimo, ok? Fez isso duas vezes. Sobe uma correntinha e faz um ponto baixo em volta do teu arquinho, tá vendo? Foram quatro correntinhas, não foram anteriormente? Agora, vamos fazer cinco. Então, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No arquinho do lado, você vai prender com um ponto baixo. Ó lá, fiz um arquinho. Novamente, uma, duas, três, quatro e cinco. No arquinho do lado, tu prende com um ponto baixo. E vamos embora fazendo isso ao redor da sua... Tá parecendo o quê? Uma florzinha agora? É, tá parecendo uma florzinha. Então, façam isso ao redor da sua florzinha. Cheguei no final novamente, tá vendo? Prendo mais uma vez naquele ponto baixo inicial. Sempre lembrando que eu prendo com um ponto baixíssimo, tá bom? Novamente, você vai subir passando aqui a agulhinha pelas correntinhas e fazendo um ponto baixíssimo. Porque você tem que chegar no topo desse arquinho, pra poder fazer a próxima rodada de arquinhos. Ó, cheguei lá. E aqui, a minha lã saiu fora. Pronto, voltou. Nem tanto. Vamos arrumar. Ok? Arrumei. Viu? Cheguei no topo. Uma correntinha, faz um ponto baixo. Ok? Começamos com quatro. Fomos para cinco. Agora, vamos para seis. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Prenda no arquinho do lado com um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vai lá prender no seu arquinho do lado com um ponto baixo. Mais uma vez, façam isso ao redor do seu trabalhinho todo, tá bom? Cheguei no fim, estou com as seis últimas na agulha. Prendo no meu ponto baixo inicial, ok? Ponto baixíssimo lá. Novamente, você vai subir até o topo desse teu arquinho, comendo aqui os pontinhos, né? Com o ponto baixíssimo. Ó lá, tá vendo o que que tem que ir fazendo? Vai passando a agulha por dentro das correntinhas, arrematando com o ponto baixíssimo. Tá bom? Cheguei no topo, você faz uma correntinha e passa um ponto baixo nessa argolinha. Tá aqui, feita a primeira parte. Agora, vamos aumentar mais uma vez o número de correntinhas. Foram quatro, foram cinco, estamos em seis. Vamos subir mais uma correntinha. Faremos sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete, ok? Prende no arquinho do lado com o ponto baixo. Mais uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Prende no arquinho do lado com o ponto baixo. Viram? Vamos embora fazer o contorno todinho, então. Cheguei no final, tô aqui com as sete correntinhas presas aqui na minha agulhinha. Vou prender no meu ponto baixo inicial, tá vendo? Ponto baixíssimo pra prender lá, ok? Agora, vamos chegar no topo dessa argolinha, desse arquinho que a gente fez com sete correntinhas. Vai arrematando com ponto baixíssimo, que você chega lá em cima, ok? Ops, escapou novamente a minha lã. Ok, voltou. Mais um, arrematei aqui, ok? Uma correntinha, um ponto baixo. Feito. Não foram sete na carreira anterior? Ok, agora vamos para oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz oito. Prendo na correntinha do lado aqui, olha lá. Fazendo mais uma, então. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Prende no teu arquinho do lado. Bom, manda bala, vai fazendo isso ao redor do teu trabalho novamente todinho, ok? Chegando aqui novamente no final, prende com ponto baixíssimo no teu primeiro ponto baixo desta carreirinha, ok? Tá lá, tá crescendo, hein? Bom, vamos chegar lá em cima novamente, arrematando aqui tudo, ó. Passa a agulhinha, ponto baixíssimo. Passa a agulhinha, ponto baixíssimo. E vamos embora até chegarmos, opa, no topo. Tamo quase lá. Ó, mais um. Chegamos no topo, ok? Tamo no topo. Faz uma correntinha, um ponto baixo, ok? Bom, fizemos oito, né? Olha, até agora, eu não peguei nenhuma circunferência de cabeça que precisasse de mais do que uma tirinha com oito. Se por um acaso a cabeça da pessoa for maior, aí você vai ter que fazer novamente mais uma voltinha toda, aumentando uma correntinha. Então, ao invés de parar com oito, você vai aumentar fazendo nove. Aí, deu, chegou na circunferência da cabeça da pessoa, então, aí você para. Agora, é hora de diminuir. Nesse daqui. Parei com oito os aumentos, tá bom? Vamos diminuir. Faremos agora sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Prendo na do lado com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Prendo na do lado com um ponto baixo. Simbora fazendo o contorno todo, só que sete correntinhas. Um, três, quatro, cinco, seis e sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Obrigado.